Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a CPMI do dia 8 de janeiro, que vai sair. Agora não tem como não sair, né? A grande questão agora é o que o governo está fazendo nesse negócio. E olha só, o Lula está ameaçando ligar os bolsonaristas, caçar os deputados bolsonaristas. Não sobrará um, teria dito o Lula. Vamos entender esse assunto aqui. O que o Lula está querendo fazer aqui e qual é o problema dessa história aqui toda, né? Essa notícia foi sugerida por Ovelha Gamer, Balília e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, né? Depois da liberação das imagens do dia 8 de janeiro, a íntegra das imagens, um monte de gente do governo Lula lá dentro, o Gonçalves Dias, o Flávio Dino, discussão do Flávio Dino com o Múcio, enfim, um monte de confusão, um monte de coisas a esclarecer ali, né? Aí ficou inviável o governo tentar impedir a CPMI, né? Ele tentou, 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 não conseguiu. Aí agora o governo mudou a estratégia para dizer que quer a presidência e a relatoria da CPMI, o que é um absurdo, né? Não vai conseguir isso, eu espero. Como eu falei para vocês, o que vai depender aqui é justamente dos blocões que tem na Câmara, que muita gente gosta de dizer que eles são blocões de apoio ao Lula, mas não são. Um deles tem o PP, o outro tem o PSD, e tem mais um monte de partido em cada um desses, mas são partidos tanto de um lado quanto do outro. E aí vai depender de como é que vai ser a costura desses blocões ali para indicar as pessoas para a CPMI. E lembra, como é que funciona a coisa, como é que é escolhido o relator e o presidente da CPMI. Geralmente o pessoal, os partidos indicam os responsáveis lá pela CPMI, né? Cada um de acordo com o cargo lá, né? Tem uma divisão conforme o tamanho dos blocos e coisa e tal. E no final das contas a CPMI se reúne e aprova e vota quem vai ser o presidente e o relator. Então é importante ver a maioria que vai ter nessa CPMI, porque a maioria vai eleger o presidente e o relator no final das contas, né? E um ponto, assim, tipicamente, geralmente nessas CPIs e CPMIs, a pessoa que tem, que fez o protocolo, que começou o movimento todo, é escolhida para ser o presidente por uma questão de que foi ela que começou a parada toda. Mas não necessariamente. Na CPI da Covid, por exemplo, eles mudaram. Enfim, eles querem agora a relatoria e a presidência. Só que eu acho que eles já viram que não vão conseguir isso também, né? Veja, não tenha dúvida, o governo vai ter um pedaço lá da CPI ou da CPMI. Mas ter a relatoria e a presidência eu acho pouco provável. E aparentemente o Lulo já está com esse problema, né? Ele já está aqui dizendo que, já está ameaçando que vai usar a CPMI para caçar deputados bolsonaristas, que vamos ligar os bolsonaristas todos ao 8 de janeiro. Como assim, Lula? Já está ligado. Na mídia já está ligado direto. Em termos de tentativa de ligação formal, de prova mesmo, não tem nada. Porque a verdade é que o que a gente está vendo é que a justiça está fazendo de tudo para tentar uma ligação, para tentar botar Bolsonaro nesse negócio dos atos do dia 8 e não consegue. O Anderson Torres piorou, parece que de ontem para hoje. O que a justiça está tentando fazer para identificar alguma prova disso não está no gibi. E não está conseguindo. Se a justiça não está conseguindo, a CPI também não vai ter. Não vai conseguir também, né? Até porque, você pode dizer até que tem alguma ligação ideológica que as pessoas que eram contra o Lula que fizeram aquela manifestação. Mas a verdade é que muita gente ali já era contra Bolsonaro também, porque achava que Bolsonaro tinha que ter feito não sei o que lá e acabou não fazendo. Então, dizer que aquela manifestação do dia 8 foi de bolsonaristas eu acho errado. Foi de golpistas. Eram pessoas que queriam golpe. Mas não necessariamente de bolsonaristas ali, né? Agora, eles vão tentar ligar? É lógico que vão tentar ligar. A imprensa vai dar foco nisso daí? É lógico que vai dar foco nisso daí. A questão é, se eles tivessem realmente maneiras de fazer essa ligação muito forte, eles já tinham feito isso. Vocês acham que ele está esperando o CPMI? Não. Estão fazendo uma ameaça vazia agora para tentar desencorajar o pessoal bolsonarista de entrar na CPMI, né? Mas, ao contrário, é o que eu falo. Nesse jogo da CPMI, no jogo do 8 de janeiro, quem mais perdeu foram os bolsonaristas, foi o Bolsonaro, quem mais ganhou foi o Lula, no final das contas, né? Só que agora, a gente está vendo que a coisa não era bem assim, que tem um monte de coisa a esclarecer naquele dia, só quem tem a perder ali é o Lula. Não tem como ficar pior para os bolsonaristas aquilo ali, né? Aquilo ali já foi uma tragédia completa, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Enfim, o fato do Lula falar isso daqui, que vai usar a CPMI para caçar deputados bolsonaristas, não sobrará um e coisa e tal, indica que ele está desesperado mesmo. Só pode. Ele não tem como fazer isso daqui. E mesmo que ele denuncie o eventual deputado por isso, tem o Conselho de Ética na Câmara, que não é também, que é isento, não é lulista, não está com o governo. Então, meu amigo, não vai acontecer isso não, Lula. Isso aqui mostra, na verdade, o desespero dele, porque nem isso daqui eles vão conseguir, nem a presidência e a relatoria da CPMI, né? O grande risco continua sendo esse lado de cá, porque, como a gente sabe, esse pessoal não está dormindo em serviço, estão usando técnica para forçar o Anderson Torres a confessar alguma coisa que não existe, mas querem que ele dê alguma coisa para eles, para eles conseguirem culpar Bolsonaro. E é muito fácil para a gente falar, não, mas ele não pode falar nada, tem que ficar quieto, mas olha a vida do cara. O cara não fez nada, não tem culpa nenhuma, e está um tempão na cadeia, longe das filhas, longe da esposa, problemas familiares, e olha só a dor de cabeça que é isso. É uma coisa complicada, realmente. Infelizmente. Esse é o risco. A CPMI vai sobrar para o governo mesmo. É o governo que vai se ferrar nessa CPMI. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.